Olá amigos do YouTube, hoje é aqui pra vocês mais um gameplay de Call of Duty Black Ops 3, dessa vez jogando no mapa Rise, que veio aí com o pacote de mapas Awakening, que eu adquiri pro game no Xbox One. E estou jogando aqui, zona de conflito, pra quem não sabe, a gente tem aí pontos no mapa que vão trocando, que a galera tem que ir lá e dominar e eliminar os inimigos, né, a equipe inimiga que tiver naquele territóriozinho ali demarcado, né, você tem que ficar apenas o seu time ali pra estar pontuando. E é bem da hora esse modo, pois o conflito, como o Protonome já fala, né, se limita a essa zona demarcada no mapa, que de um em um minuto troca, tá? Por um minuto tá num ponto do mapa, um minuto depois vai pra outro ponto. E como esse é meu primeiro gameplay neste mapa, inclusive jogando zona de conflito nele, né, então eu não sei qual é a sequência das zonas de conflito. Quando você joga bastante determinados mapas nesse modo, né, você já decora, você já até se prepara, né, opa, vai trocar zona de conflito, tá acabando o tempo, já corre lá pro lugar que você sabe que vai ser, é bem interessante isso, porque eu joguei bastante em outros mapas, né, já até decorei a sequência dos lugares onde vai essa zona de conflito. E eu foco nos objetivos, tá galera, eu diferente de muitos jogadores de COD, que é uma coisa que me irrita bastante, a galera às vezes joga de qualquer modo interpretando como se fosse mata-mata, a galera só quer saber de kill, kill, cadê, né? Eu não, cara, tem aqui um dominação, zona de conflito, proteção, eu vou fazer o objetivo, esse é o meu foco. E vocês vão ver inclusive nessa partida aqui que eu vou ser o player que mais vai ficar dentro da zona de conflito defendendo. E eu vou ficar com um KD ruim, eu vou ter morrido muito, vou ter não feito tantas kills assim porque eu foquei no objetivo. Esse é meu foco, se eu tivesse querendo um KD, eu ia pro mata-mata, né, faz mais sentido. Ou talvez um contra todos, no caso aqui eu foco no objetivo. Bem bacana aqui essa parte de zona de conflito na água, né, que dá pra gente se esconder mais ou menos ali embaixo da água, porque o inimigo que vier em cima ele não tem uma visão tão clara de quem tá aqui embaixo, então dá pra você pegar a galerinha. E foi bem calmo inclusive, eu acho que quem tava lá fora tava defendendo bacana. Esse cenário aqui eu achei muito bacana, muito bonito, tem muitos detalhes, né, porém é um cenário que não é tão diferentão, né. Parece que tá numa empresa abandonada e tal, o que é bem interessante, né, diferente dos outros mapas que vêm da DLC, mas não é muito diferente dos mapas de KOD como um todo. Porém, eu achei os lugares que a gente tem aqui pra você ir numa janelinha, explotar os inimigos, né, você pegar e ficar aí andando de um lado pro outro, são bem distribuídos, achei legal. Um mapa que eu achei interessante, eu gosto de jogar nele, viu, eu me divirto bastante jogando nesse mapa, já decorei bastante ele, tive muitas partidas, principalmente de mata-mata, e é um mapa que eu achei que ficou bacana pra se jogar aqui no Zona de Conflito. Eu gostaria de jogar ele em outros modos também, mas sabe como é que é, né. Jogador de KODs vai procurar sala, a menos que esteja rolando um evento de dobro de XP, dobro de alguma coisa, lá tem um jogador de KOD na sua esmagadora maioria apenas no mata-mata em equipe. O que me chateia bastante, viu, porque eu gosto muito de jogar modos com objetivo. O cara me jogou uma termita desgramado, hein, termitinha desgramada ali, que acabou me pegando. E galera, vocês curtem aqui os gameplays de Xbox One no canal, gostam desses jogões que eu tenho trazido pra vocês, então não esquece de apoiar com o seu joinha, viu, deixar seu gostei que é muito importante, pra ajudar ainda mais, compartilhe este vídeo, chama seus amigos que curtem jogar aí também, pra se inscreverem no canal, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais também, meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição. E como vocês podem ver, eu dou uma leve camperada de vez em quando, mas isso é necessário, galera. Uma camperada de leve quando você tá aqui nesse modo de jogo, é necessária. Você entra ali na zona de conflito, inclusive quando você joga em grupo, é muito divertido jogar isso aqui. Eu jogo com a minha namorada de vez em quando, né, esse modo aqui, quando a gente consegue encontrar uma sala, e cara, é muito legal, porque um fica protegendo uma porta, o outro fica protegendo outra, então você faz aquela cooperação, fica, cara, se você tiver em quatro pessoas jogando zona de conflito, é insanamente divertido, porque todos ali ficam apontando pra uma porta, vem entrar alguém ali, se já morreu aí o outro avisa, já vira, e é uma loucura. É muito legal mesmo jogar esse modo aqui, quanto mais pessoas você puder juntar pra jogar melhor. Inclusive, por falar nisso, não esqueça de jogar comigo, você pode jogar comigo, olha só. Me adiciona no Xbox Live, me adiciona lá você que tem o Xbox 360 ou Xbox One. Se você tem aí algum método de conversar comigo enquanto a gente joga, seja ele Headset ou Kinect, me adiciona, meu nome lá é Marcelo Souza F2, eu vou colocar aí na edição pra vocês. Me adicionem lá, galera, que eu tô online direto, jogando com a galera, já zerei jogos em co-op com a galera, tá muito divertido mesmo, a interação que eu tô tendo com os inscritos na Xbox Live. E se a gente não tem no momento algum jogo que dá pra jogar juntos, né? Se você tem Live Gold, é claro, pra jogar online, de vez em quando a gente tá ganhando na Microsoft jogos que são co-op, que tem multiplayer, né? Com a Live Gold. Então, inclusive, esses tempos atrás a gente ganhou Battlefield 3, eu joguei muito Battlefield 3 com inscritos, com a galera que tem Xbox 360, inclusive. Com a galera que tem 360, a galera que tem One, a gente fez ali umas partidas, fez umas parties muito legais de Battlefield 3. Se você tem o Black Ops 3, então aí nem se fala. Cara, me manda mensagem urgente, fala Marcelo, eu tenho o Black Ops 3 na Xbox One, bora jogar. Que a gente pode marcar uns horários aí, pois o Black Ops 3 é o jogo que eu mais tenho horas de gameplay, viu? Já tô com oito dias de jogatina de Black Ops 3. É muita coisa, né? Minha namorada também, ela é viciada no Black Ops 3, vocês não tem noção, 99% do tempo que ela joga no Xbox é Black Ops 3. A menina é viciada mesmo, ela gosta muito. Inclusive, galera, eu vou trazer outros mapas pra vocês aqui no canal, tá? Pois eu adquiri o Season Pass do game. Quando eu gravei esse vídeo aqui pra vocês, eu tava apenas com o Awakening, mas depois teve uma promoção bacana do Season Pass, não resisti, aí eu e minha namorada rachamos e a gente comprou aí o Season Pass pra ter acesso a todos os mapas de multiplayer e todos os mapas do modo Zombies também. Modo Zombies que eu tô aprendendo ainda, eu não manjo muito dele. O inimigo jogou ali, eu acho que um Hellstorm, hein? Pelo menos eu acho que foi. Mas não me acertou. Não sei se é porque eu tava debaixo d'água, não sei se ele pega. Alguém aqui tem essa informação pra mim? Galera, o Hellstorm pega embaixo d'água? Se eu ficasse ali, eu estaria protegido dele ou não? Eu não tenho certeza disso. Se alguém puder confirmar aí pra mim, fico grato. Não esqueça de visitar o canal todo dia, né? Afinal, todo dia tem conteúdo novo aqui pra vocês, hein? Seja de jogos pra smartphone e tablet, seja de Xbox One, né? Que eu tô trazendo pra vocês aqui também. Então não esqueça de dar uma visitada no canal Todo Santoria. E olha lá, mais inimigos. Consegui eliminar um, né? Quando você elimina dentro da zona de conflito, seja você dentro da zona de conflito ou mesmo o inimigo, você ganha um bônus. Isso é bem legal. Você ganha um bônus aí de pontuação por estar ali dentro defendendo. Então olha só, a galera que fica aí querendo jogar como mata-mata, só rushando no mapa, não é legal. Se você ficar dentro da zona de conflito e matar os inimigos, claro, você tem uma dificuldade maior. Os inimigos sabem que você vai estar ali por aquela regiãozinha, né? Mas se você ficar ali defendendo, você ganha pontuação ainda maior. Ou seja, você vai ganhar mais XP no final da partida. Você vai ter mais chance de ficar lá em cima no ranking de players da partida. E já tá terminando. São 250 pontos que a gente tem que fazer pra ganhar aí a zona de conflito. É isso aí. Eu fiquei bem contente com essa partida. O meu KD não foi bom, mas vocês vão ver que eu fiquei muito tempo protegendo, muito tempo ali marcando pontuação pro time. Inclusive, eu acho que o jogo devia recompensar mais por a gente ficar ali dentro, né, cara? Devia dar uns pontinhos aí progressivos conforme o tempo que você fica ali defendendo e mantendo a zona de conflito. Mas, galera, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Quem curtiu, deixa o seu gostei. Se possível, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou deste mapa. O que você acha do game? Como eu falei antes, me adiciona na live lá. É muito importante. Grande abração a todos e até o próximo vídeo live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho